E no domingo, dia 1º de setembro, houve uma apreensão de 224 quilos de drogas na nossa região. Maconha, que estava indo do Mato Grosso do Sul para a região sudeste do país. E esta apreensão aconteceu perto de Torichorel. Foi uma ação conjunta que teve a PM de Mato Grosso e Goiás, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Vocês estão vendo este vídeo aí da apreensão que foi realizada, momento que a droga foi levada para o departamento da PF em Barra do Garças. O Araguaia Notícia conversou com o capitão Parrilha, que é o comandante da Força Tática, que vai falar desta apreensão. E também o Major Giovanni, porque a PM de Goiás também participou nesta ação. Acompanhe aqui no site Araguaia Notícia. Olha, no domingo de manhã teve uma apreensão recorde de em torno de 1 milhão e 150 mil reais em drogas, cerca de 200 quilos de maconha. Teve a participação da PM de Mato Grosso e Goiás. O capitão Parrilha vai nos falar sobre uma ação importante que a Polícia Militar de Mato Grosso participou, a apreensão de 224 quilos de maconha, que causou um prejuízo de 1 milhão e 150 mil reais ao crime organizado. Como é que foi a participação da PM? Bom, foi uma operação conjunta de eficiência. Polícia Militar de Mato Grosso, Polícia Militar de Goiás, PRF, teve o agrupamento do COD, segundo batalhão aqui também nosso. E foi através de monitoramento, serviço de inteligência. Então foi a integração, vale ressaltar que foi uma integração entre Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Polícia Militar de Estado de Goiás. Através de monitoramento foi verificado que tinha uma Hilux de cor preta que estava trazendo todo entorpecente. Durante a abordagem foi verificado que tinha mais de 224 quilos na caminhonete, um grande prejuízo. Então foi a droga apreendida, suspeito preso e a apreensão do veículo também. E no caso dessa droga estava vindo do Mato Grosso do Sul, sabe para onde que ela iria? Bom, estava passando por Toro e Chorel, né? O destino final, a gente tem informação. Com relação aos prejuízos de 1 milhão e 150 mil reais no crime organizado, isso é prova mais uma vez que o crime não compensa, né? Com certeza, fica de alerta aí já para quem quiser comer esse tipo de crime, o crime não compensa. Major Giovanni, como é que foi a participação da PM de Goiás nesta ação conjunta que ainda teve a PF e a PRF? Teve o batalhão de operações de viso, COE também, da Polícia do Estado de Goiás, presente nessa ocorrência. As forças de inteligência são realmente integradas nessa região do Valdaraguaia. PF, PRF, Polícia do Estado do Mato Grosso, a Polícia de Goiás, as Polícias Civis. Existem as nossas inteligências, as informações, elas são compartilhadas. E existia essa informação desse tráfico interestadual de drogas, né? E que essa droga estava vindo. Então, na região aqui, próxima da Torichorela, essa Hilux foi abordada e tinha 224 quilos de maconha que foram apreendidas, né? E o golpe foi grande. A gente nem gosta de falar do prejuízo em valores, mas o golpe no tráfico. 224 quilos foram apreendidos. Essa Hilux, normalmente, os veículos utilizados para o tráfico de drogas, o juiz dá a pena de perdimento. Esse carro vai ser, perdeu, né? Quem for o proprietário, vai ser, o juiz vai fazer a doação para qualquer outra finalidade, né? Além da cadeia pesada. Então, um duro golpe no tráfico. E isso aí a gente mostra, né? E a gente está aqui no quartel do Estado de Mato Grosso, para mostrar toda a interação entre as forças policiais. O senhor prisou a questão que a gente fala em um milhão. O senhor acha que isso pode até querer despertar a atenção de alguns jovens. Mas, ao mesmo tempo, mostra que o crime não compensa, né? E quem está aí, está aí preso com relação a essa droga. Então, tá. Às vezes, quando noticia um tráfico, ou se pega aquela droga e avalia em valores, em dinheiro. Essa droga tem que ser avaliada em cadeia, né? Tem que ser avaliada em cadeia e em prejuízo. É isso que a gente mostrou. E dá quanto em cadeia? Ah, deve dar uns seis anos bacana aí, fechado. Tchau. 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 Tchau.